A escalação depois ficou do jeito que eu queria, quase, né? Isso, lembrei, é. Porque o Davidson e eu queria que já iniciasse a partida ontem ao lado do Hulk e do Paulinho. Infelizmente o Bernard saiu por uma lesão. É, a gente não torce pra ninguém se lesionar, pelo contrário. A gente torce para que o jogador melhore e o Bernard não melhorou tanto assim. É, não acompanhou o ritmo do time do Atlético que foi pra cima, né? Se impôs dentro de casa e o Lianco, pra falar a verdade, ele foi lateral mesmo. Sim. Nem zagueiro ele foi, porque você pega algumas oportunidades no primeiro tempo, ele tava lá subindo pra fazer o apoio. Aliás, ele levou uma... o Fábio saiu chorando, ô, fizeram falta no Martinelli, né? E aquele lance que era pro Bernal ter sido expulso também, não vai lembrar não, né? É. Mas, de qualquer maneira, foi um domínio total do Atlético. É, nenhuma defesa do Everson no jogo. Que isso fique bem claro. Foram cinco defesas do Fábio e mais duas bolas que se transformaram em gols do Atlético. Então, não há muito o que discutir a superioridade do Atlético, mesmo o Milito me fazendo muita raiva, ontem não há como negar que ele, né, conseguiu voltar a fazer o Atlético, a produzir, né? Ele conseguiu fazer o Atlético produzir, refazendo a frase aqui, o que a gente sabe que o time pode jogar. E olha que ele teve desfalques importantes, como o Zaratio, o Otávio e o Sarávia, né? Não são desfalques que não pesem uma ausência deles. São desfalques importantíssimos. Então, só por isso aí a gente já tem uma ideia do tamanho dessa vitória ontem do Galo, que era pra ter sido até demais pra falar a verdade, né? É, o Fábio, cê falou aí das defesas do Fábio, aquela no chute do Scarpa, né, Vini? A gente comentava até que... Defesaça, né? Nossa, defesaça do Fábio, né? É, lógico... Bola na trave também. Teve, teve. É, o Batalha mandou uma na trave, viu? Essa aí o Fábio nem ia ver a cor da bola, né? Não, não ia. Foi uma paquicada. É, agora, eu, assim, Lélio, olhando, tem aquela coisa, né? Eu falei na transmissão, os deuses do futebol, né? Que agem quando, às vezes, o treinador não... né? E acho que o Mili tem que agradecer muito aos deuses do futebol também a questão da entrada do Davidson, porque realmente a gente falava que tinha que ter um fato novo ofensivo, né? E com todo o trabalho feito ontem, tava muito claro. Eu, assim, ao longo do jogo, até que o Bernard se contundisse, eu achava que o gol ia sair de alguém da defesa, de alguém do meio campo, que era a galera que tava chegando mesmo, né? Mesmo com os gols perdidos pelos atacantes, né? Na excelente partida do Scarpa também, né? Do Arana também. E eu acompanhava alguns comentários depois do jogo. Eles falavam assim, mas eu tenho uma preocupação muito grande com o Atlético, porque quando o adversário coloca cinco ali pelo meio, né? O Atlético não consegue jogar pelos lados, como ele fez ontem e como normalmente faz. Mas, assim, na minha concepção de jogo, ontem o que fizesse não tinha como parar o Atlético, porque ele fez um primeiro tempo irrepreensível. Eu acho que nem quando o Milito chegou e fez aqueles jogos importantes com o Atlético, que a gente via que tinha mudado o esquema pra uma situação bem melhor, mas eu acho, pra mim, foi o primeiro tempo melhor que eu vi do Atlético na temporada. Você acha isso também, Lano? Eu acho que foram os noventa melhores minutos que o Atlético fez. O Atlético jogou bem os dois tempos, sem dar a mínima oportunidade pro Fluminense, com a posse de bola, na precisão, no acerto de passes, lá em cima, e com o time jogando pra frente, né? Aquele lero-lero de bola pro Everson, de zagueiro pra zagueiro, ontem a gente não ficou vendo muito isso, não. Tanto que o Atlético, ao todo, de mar, ele finalizou 25 vezes. Isso, exatamente. Sabe? Então, aquele jogo, né, chato que o Atlético vinha praticando alguns jogos, ontem a gente não viu. A se lamentar o Hulk, perder mais um pênalti na Libertadores, né? É um negócio impressionante. É melhor o Hulk não cobrar mais pênalti. É, e cobrou mal, e cobrou mal, e igual o Everson havia cobrado no domingo. Foi bem parecido, né, velho? Foi do mesmo jeito. É isso mesmo. E o Cleiton não pegou firme, né, Vinícius? É, o Fábio nem deu rebote. É, o Fábio pegou. E pênalti mal batido, o Fábio pega todos. Dificilmente ele dá um mole desses. E o Paulinho, pô, o Paulinho não pode perder os gols que ele perdeu ontem, num jogo decisivo. Aquele, então, que o gol estava praticamente vazio. Vazio. Pelo amor de Deus, não dá. Mas o Atlético passou e agora vai pegar o River Plate. É um adversário difícil? Mas o Atlético tem plenas condições de passar pelo River e chegar à decisão da Copa Libertadores pela segunda vez na sua história. A CIDADE NO BRASIL